Bom, agora a gente vai aprender a fazer um outro modelo de flor, seguindo quase os mesmos princípios. Para fazer esse modelo de flor, você vai precisar de cinco folhas de papel quadrado, no caso dessa daqui, 7,5 por 7,5 centímetros, e duas folhas de papel verde, 7,5 por 7,5 centímetros. Como se trata de uma folha com gramatura maior, eu uso a espátula para ajudar a dobrar, e o efeito fica muito legal, ela fica mais resistente. Então, você também vai precisar, para ajudar, dos pregadores, cola e a espátula, como eu já disse. Então, vamos aprender a dobrar a pétala dessa flor. Agora, vamos começar a fazer um novo modelo de flor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazendo isso, você tem um outro modelo de pétala. Aí, você vai precisar de mais quatro pétalas. Vamos agora aprender a dobrar a folha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora vamos montar. Vamos lá. 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 Vamos lá.